Pois bem, eu quero aproveitar, já que houve um comentário da saúde, eu quero fazer também um breve comentário da saúde, não é porque foi feito o comentário e o convite do professor Waldir aos nobres vereadores fazerem a visita nos postos de saúde, mas hoje eu já estava programado para fazer uma visita no Hospital São José. Porque ontem eu fui lá e eu fiquei meio triste, meio não, bastante triste. Mas nem por isso eu condeno o prefeito. Porque o prefeito, o que ele tem a ver com isso aí? Ele nomeou as pessoas, as pessoas têm que fazer as obrigações delas. E nem sempre o diretor está ali, é muita gente para fiscalizar ali. E está deixando a desejar o Hospital São José. Infelizmente, hoje eu vou fazer um levantamento, vou fazer um trabalho lá no Hospital São José e vou passar direto para o prefeito. Porque a secretária, ela não está dando conta do recado. Ela não está puxando a orelha dos diretores para fazer a coisa funcionar. Porque tem pessoas ali esperando 15 dias para uma cirurgia. Ontem eu fui lá, só uma visita mágica que eu estive lá, rápida. Um senhor de idade com a cravícula quebrada. Meu Deus, uma cravícula quebrada é muita dor. Eu já tive duas cirurgias em cravícula. Aguardando uma cirurgia 15 dias. Então, tem que ser tomada uma providência. Eu vou hoje no hospital, vou fazer um levantamento, como o professor Valde disse, que todos os vereadores deveriam fazer, para ajudar. Às vezes o prefeito nem sabe da situação, não é, Nobre Zé Vieira? Às vezes o prefeito não está nem sabendo, acho que está tudo bem. Não está tudo bem. O Hospital São José está pecando. Eu não sei os outros. E eu vou fazer uma visita hoje, tirei hoje à tarde, para fazer uma visita em todos os quartos. Vou fazer um levantamento. E não vou nem falar com a secretária, eu vou direto com a cabeça. E vou passar para ele. Às vezes ele nem sabe da situação. Ele nem sabe que tem um alicate enferrujado lá, porque o diretor, às vezes, não é cobrado. Não está boa a coisa lá, viu, nobre vereador Unilton? O senhor está certo. Não está boa a coisa. E o professor Valde disse também que os postos de saúde estão ruins. Vamos dar uma corrida. E eu hoje me comprometo em fazer um levantamento construtivo para levar para o Executivo para que as coisas aconteçam. Para melhorar. Precisa melhorar. Do jeito que está, não dá. Senão, ano que vem, nós pipocamos. E ninguém quer pipocar aqui. Bem, eu quero parabenizar hoje. Ele saiu daqui, eu queria que ele estivesse aqui. O vereador Joel está ficando mais velho hoje. Eu quero parabenizar o nobre vereador Joel. Inclusive, ele disse que vai fazer um churrasco para nós hoje. Todos os vereadores, inclusive todos que estão aqui presentes, ele vai fazer um churrasco hoje na sua chá, porque ele já convidou nós todos. Está todos convidados. Inclusive, jornalista, todos que estiverem aí, pode... Já é. Ele deu a ordem para me convidar aqui, publicamente, porque ele está feliz desse aniversário aí. Então, nós temos que botar em público mesmo. E também quero aproveitar que dia 3 de setembro é o dia do biólogo. Eu não poderia deixar passar em branco, pois eu me envolvo muito com a biologia, pois eu tenho um calo na minha vida, que é um biólogo no meu gabinete. Eu só vou ler um trechinho que está na internet. Tenha paciência ao caminhar com ele na rua. É provável que ele faça paradas frequentes. Sempre há uma formiga carregando uma folha gigantesca nas costas, ou uma samambaia disposta de uma forma estranha num buraco do muro. Isso é um tudo louco. Ele terá tendência de chamar pinheiro de gin nos permas. É a pinha de onde vem o pinhão, de estróbilo, onde o professor Waldo entende muito bem. O professor Waldo defende os pinheiros. Conhece a fundo isso aí. Como eu conheço a fundo todas as leis, quase os taxistas, que eu me entrei de corpo e alma. São os biólogos, são os biólogos, para lavar essas palavrões, esses palavrões científicos. Então, é o que eu parabenizo o dia do biólogo, e a todos os cientistas, e futuros estudantes de biologia. Inclusive, o meu grandioso assessor, que está ali, cabelinho pintado ali, o Adelson, que faz biologia. Um grandioso homem, embutido num corpinho de 1,65m. Bem pequenininho, mas é um grandioso homem. Pois bem, também hoje, nós temos aqui a presença, da engenheira florestal da Bahia, aquela senhora bonita ali, a senhora Tatiana de Oliveira, junto com o Éder Gambetta e o Vinícius Echini. Estes, é apenas três do conjunto de milhares que se preocupam com o meio ambiente. Por sinal, ela trabalha na Bahia, mas ela é paranaense. Apenas trabalha na Bahia. O motivo da visita desses grandes colaboradores com o meio ambiente é para convidar todos os excelentíssimos vereadores para fazer parte do protesto contra os deputados que formam uma lei para desmatar as poucas reservas existentes. A Câmara de Deputados tiver a audácia de querer reduzir a área de preservação da beira dos rios, não só das beiras dos rios, viu, vereadores? Encostas, barrancos, aqueles morros que lá não se consegue plantar nem milho, porque se jogar lá de cima, chega lá, já gastou a espiga, só desce o sabugo. Então, nem tem chance de plantar nada naqueles morros. E eles querem, os deputados querem quebrar esta lei, fazer com que essas coisas absurdas aconteçam. Inclusive, o nobre vereador, o nobre vice-presidente Silvio Monteiro, eles pretendem derrubar a Lei 4771 em 1965, essa lei que foi criada para proteger as beiras de rio, inclusive as encostas e barrancos. Querem derrubar isso aí. É aquilo que eu digo sempre para o Sr. Walder. Só pensam no bolso. E não pensam nas futuras gerações. Nós já estamos acabados com o meio ambiente. E ainda, essas pessoas pretendem destruir o pouco que resta. O projeto desses deputados, hoje, o Rio, até 10 metros de largura, eles querem até 10 metros de largura, até 10 metros, pode ser um filetinho assim, até 10 metros de largura, a preservação, é 30 metros. E essa nova lei quer reduzir para 15 metros apenas. Então, é um absurdo. Então, eu, inclusive, eu deixei na mesa dos vereadores aí, uma cópia, acho que todos já deram uma olhadinha, uma cópia deste projeto. e a Marilza já deixou também para os senhores assinarem contra esse projeto, eu até peço com carinho para que vocês assinem, ajudem a proteger o meio ambiente, eu sei que todos vão assinar. E parabenizo a preocupação da doutora no meio ambiente, a senhora Tatiane, o seu grupo, por procurar esta casa, veio de tão longe para procurar-nos esta casa, e tenho certeza que as suas assinaturas vão fazer a diferença no protesto, para que essas coisas aconteçam. Então, este vai ser um orgulho para nós, presidente, fazer parte de um pouquinho, na verdade, nós somos uma formiguinha, uma formiguinha dando essa assinatura, mas eu tenho certeza que juntando vai dar milhares de formiguinhas e esses deputados não vão conseguir fazer com que este absurdo deste projeto seja concluído. Pois pode ter certeza, Silvio Monteiro, que um projeto deste tem muitas empresas se beneficiando com ele, viu, professor Walder? Cargill, essas empresas que fazem adubo, essas empresas, eles têm interesse em quanto mais área para plantar, melhor para eles, mais eles vão arrecadar, e mais o planeta se perde. Eu acho que já tem muita área para se produzir e não precisamos mais danificar o nosso planeta derrubando o pouco que resta. Eu não vou falar muito, está todo mundo cansado já. Um bom dia a todos, mas, por gentileza, dê uma olhadinha no projeto, já estão todos assinando, muito obrigado pela força aí e um bom dia a todos. e um bom dia a todos. Obrigado.